E começa agora aqui no Shop Tour Momento Mix Móveis. E o Mix Móveis fica aqui dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Fique aí e confira todas as promoções. Canto do Sul, há mais de 50 anos no mercado, trabalhando com madeira maciça. Olha só, gente, essa cama maravilhosa, você sabe, né? Madeira maciça dura muito, dura a vida inteira. E aqui para o quarto dos seus filhos também, dá só uma olhadinha, esse belichão maravilhoso, são três camas que acompanham. A estrutura dele é incrível. E para você fechar a composição do quarto do seu filho, do seu quarto, de quem você quiser, tem essa variedade enorme de roupeiros maravilhosos. Fabricação própria é Canto do Sul. O seu AP tem 45 metros quadrados? Pode vir para cá que essa loja vai te fazer os planejados com condição de à vista, com 60% de desconto, gente. Falei, mas é real? Falou, é real, 60% de desconto no à vista. Pode vir, faz o planejado, traz sua planta, vai fazer o seu projeto, para você fazer um bom negócio aqui dentro do Mix Móveis na Arte Sul. Sabe o que você pode encontrar aqui no Mix Móveis? Está vendo de espuma, né? E olha só, tem promoção boa sempre aqui. Há exemplo desta mesa linda demais, aquela mesa elástica que está fazendo um sucesso total, né? Essa mesa, ela todinha aberta, ela chega a 1,80m, fechada 1,20m. Vou abrir esse outro lado para você ver. Olha só, gente, enorme. Para você que mora em apartamento, ela é ideal. O precinho dela, 10 parcelas de R$320,00 e ela acompanha aí seis cadeiras maravilhosas. Quer deixar a sua sala mais bonita? Olha esse sofá maravilhoso, 2,30m, ele é retrátil e articulado. Precinho bacana, 10 parcelas de R$230,00 para você. Corre aqui para o Andes Puma, aqui dentro do Mix Móveis. Esse foi o Momento Mix Móveis. Se você gostou, venha conferir as promoções aqui no Shopping Internacional de Guarulhos. Até a próxima!